Anteriormente, eu gravei um vídeo em estúdio sobre a história da cremação. Se você não assistiu, é só clicar no card que aparece aqui na sua tela. Hoje, eu vou te mostrar como é de fato o processo que reduz os falecidos a cinzas. Eu sou Heberton Lopes e eu estou no cemitério e crematório Parque da Colina, em Belo Horizonte, para te mostrar esse processo e também um velório emocionante e diferente do que você já viu. Para não perder, assista até o final, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Antes de a urna funerária chegar aqui no Parque da Colina, geralmente acontece o velório, que pode ser um pouco diferente dos tradicionais. O crematório inovou, ao proporcionar a última despedida de forma emocionante e marcante. A empresa que abriu as portas para nossa equipe foi o Grupo Zelo, uma das maiores do segmento no país e que construiu um memorial em Belo Horizonte totalmente diferente dos velórios tradicionais. Olha, o memorial foi uma implantação da unificação das grandes empresas aqui de BH, que foi através do Lucas Provenza, que teve essa ideia de oferecer ao cliente da Zelo, o associado, um melhor conforto, um amparo. Então, todo cliente que está velando aqui, ele chega. A maioria já falou que nem parece que estamos em um velório. Realmente, não parece um velório. O memorial já chama a atenção de quem chega pela arquitetura do espaço, que não tem o clima fúnebre percebido em alguns estabelecimentos do segmento. Quando chega aqui no velório, a nossa equipe de cerimonial vai acolher essa família e damos todo o acompanhamento para ele em todo o período do velório. Despedidas não são nada fáceis. Muitas pessoas não querem ter como lembrança a última imagem do seu ente querido sendo sepultado ou levado para o forno crematório. Neste memorial, existe uma forma diferente de marcar o momento derradeiro da pessoa falecida com os seus entes queridos. Senhor Alcides, eu cheguei aqui e me deparei com uma estrutura que parece de um teatro. O que é isso? Onde nós estamos? Olha, aqui nós estamos em uma sala de despedida, que é chamada sala de cerimônia. Então, essas despedidas aqui que a gente proporciona à família, que é uma cerimônia de despedida, aonde simbolizamos um sepultamento no ato da despedida. Essa sala é com o objetivo de passar um maior conforto para a família, evitando que a família vá até o cemitério, evitando que a família tenha aquela última imagem do seu ente querido, de ver entrando no cemitério, descendo o corpo. Então, o objetivo desta sala é fazer com que amenize o máximo a dor da família nesse momento. Então, nós proporcionamos, oferecemos essa cerimônia, principalmente para aqueles familiares que vão realizar a cremação do seu ente querido. Aqui nós realizamos, nós temos, a sala é toda projetada, temos imagens que projetam na sala, temos também o holograma, esse holograma a gente realiza uma homenagem de acordo com a religião da família. Então, é passado um vídeo, tanto para a família católica ou a família evangélica. A tecnologia a favor do acolhimento em momentos delicados. Quem faz a última despedida neste local vive uma experiência emocionante, que, com certeza, ficará marcada na memória. O som e as imagens projetadas nas paredes são impressionantes. Dependendo da religião do falecido, existe a possibilidade de um pastor ou um padre compartilharem palavras de conforto para quem está acompanhando a despedida. Mais uma vez, a tecnologia a serviço do acolhimento. A cerimônia neste local acontece após o belório, que é realizado no formato tradicional. O momento na sala de despedida dura cerca de 30 minutos, e os últimos instantes são muito emocionantes. Enquanto uma orquestra é projetada nas paredes, com cantores interpretando a música Segura a Mão de Deus, é iniciado, de fato, o último ato da despedida. O que é a música Segura a Mão de Deus, A urna funerária é elevada até o teto. A urna funerária é elevada até o teto. Numa alusão à entrada no céu. 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 Depois da despedida, a urna funerária com o falecido Chega aqui no Parque da Colina Uma curiosidade Este é o primeiro cemitério privado de Belo Horizonte E o primeiro e único crematório da capital mineira Outros estabelecimentos do tipo ficam localizados na região metropolitana de BH Mas agora, vamos conhecer os bastidores da cremação Área restrita Acesso proibido Este é o local onde ficam os fornos do crematório Desta porta pra frente, apenas pessoas previamente autorizadas Aline é engenheira química e coordenadora de operações do Grupo Zelo Ela explica o que acontece após a chegada da urna funerária no local Depois que a urna entra no crematório, ela precisa ficar 24 horas na câmara fria Esse é um procedimento que a legislação exige E aí aqui a gente tem a câmara fria, os fornos E depois dessas 24 horas o corpo tá liberado pra cremação Se não houver nenhuma ação judicial impedindo a cremação de acontecer Com relação a essa câmara fria, existe alguma especificação técnica? Temperatura, tipo de câmara, para que seja acondicionado aqui nesse período? Sim, pro corpo não entrar em decomposição dentro da câmara fria É necessário que ela seja até 10 graus Celsius E aí a gente não deixa com menos de 0 graus pra não congelar o corpo E atrapalhar depois o processo térmico do forno E manter nessa temperatura de 0 a 10 graus Quando o corpo vai ser cremado, existem alguns procedimentos Para que não ocorra nenhum tipo de problema durante esse processo Qual que é a diferença do procedimento para o sepultamento, para a cremação? O corpo pra ser cremado, ele não pode conter marca passo Ele tem que estar com a liberação judicial Então é até por isso que a gente aguarda as 24 horas Para não ter nenhum problema jurídico E o marca passo é a única restrição Porque o marca passo tem uma substância radioativa Então ele pode colocar os operadores em risco E também ele pode explodir dentro do forno causando danos estruturais Esse marca passo não pode ser retirado no crematório Pessoas como operador de forno, eu que sou engenheira, não posso mexer No caso da cremação, os familiares devem informar ao serviço funerário Que o falecido tem um marca passo E o procedimento de retirada do aparelho é realizado durante o trabalho de tanatopraxia Nós gravamos uma série de vídeos explicando e mostrando o processo de preparação De falecidos para a última despedida Se você não assistiu, é só clicar no card que aparece na sua tela Ou nos links que estão disponíveis na descrição Mas vamos voltar à conversa com a Aline Você sabia que a cremação é um processo que conta com rígidos controles de emissões? O forno tem duas câmaras A câmara primária, que é onde vai a urna E a câmara secundária, que é onde é feita a requeima dos gases Essa requeima serve para não ter emissão de poluente atmosférico na chaminé É obrigatório por lei que seja com um mínimo de 800 graus a cremação E aí durante a operação normalmente a câmara secundária chega a 1000 graus, 1200 graus Então os gases passam da primeira câmara, vão para a segunda, tem a requeima Depois sai lá para a chaminé E aí com esse processo a gente tem a eliminação de qualquer poluente E para fazer esse controle a gente tem termopares e controladores de temperatura E tem o analisador de gases O analisador de gases é esse aparelho Ligado a uma sonda que fica na chaminé O equipamento faz a leitura da fumaça resultante do processo de cremação E aponta os níveis de emissões em tempo real Os municípios fiscalizam os crematórios brasileiros com frequência Para que todos atuem dentro das normas ambientais E agora mais uma curiosidade O corpo ele é incinerado junto com a urna ou é separado? Junto com a urna Aqui dentro do crematório a gente não manipula o corpo Então do jeito que ele chega, com a roupa que ele chega Com o adorno, que são as flores O que a família escolheu de preparação do corpo Ele vai ser cremado daquela forma Quando o corpo é uma morte Sem ser uma doença infecciosa A gente tira as alças e as partes de vidro Para reduzir as emissões de poluentes Se for um corpo provendo de covid Ou alguma outra doença que seja infecciosa A gente não mexe em nada A urna é incinerada completa do jeito que veio O que ocorre é a cremação Alguns resíduos são resultantes desse processo Partes da urna Às vezes próteses também Que estão no falecido Qual que é a destinação desse resíduo? Finalizada a cremação O operador ele retira Tudo de dentro do forno E coloca numa caixa para esfriar Depois que esfria Ele faz a separação através de um imã Das partes metálicas Que são os parafusos da urna Prego A prótese Se a pessoa utilizava alguma prótese metálica Metálica no corpo E isso é descartado Num resíduo apropriado Para empresas certificadas Que fazem o controle A destinação correta desse resíduo E aí as partes que são de urna Normalmente fica só a cinza Elas são separadas dos ossos E também vão para um descarte adequado E a família recebe somente os ossos Que depois de triturados Vão para a urna cinerária Como que vocês conseguem separar O que é cinza da urna Da cinza do que seria do corpo? Essa separação é possível de ser feita visualmente É perceptível pela tonalidade Pelo tamanho dos resíduos Então o operador faz essa separação individual Cada pessoa é feito um processo único Separado dos outros E ele faz manual com a ajuda de pinças De imã Um dos operadores Que trabalha com os fornos E faz as separações das cinzas É o Afonso Ele que já era funcionário Do cemitério e crematório Foi promovido para a atual função Há seis meses Afonso Depois que a urna chegou aqui Estou vendo um equipamento diferente aqui O que acontece? Qual é o procedimento que você segue? No momento em que a urna Entra no crematório A gente tira ela Da funerária Coloca nesse carrinho hidráulico Com esse carrinho A gente consegue colocar a urna Dentro da câmara fria E fazer a retirada também E com esse mesmo carrinho É o que a gente usa Para colocar dentro do forno Esse carrinho é para você Não carregar peso em nenhum momento, né? Exatamente Principalmente como você pode ver Ele tem essas rodanas nele Exatamente para facilitar ainda A movimentação da urna E como que é o seu trabalho aqui Na operação de forno? Que não é simplesmente você chegar E colocar a urna lá dentro, né? Como que é a sua rotina? O meu trabalho aqui Como operador de forno É primeiramente, né? Mexer exatamente na área do forno Mas ali dentro Eu tenho que ficar atento No controle da temperatura Do forno E o tempo das cremações também Então eu tenho que ficar atento Nessa parte E assim que eu finalizo a cremação Eu faço a retirada do forno Espero as cinzas esfriarem E aí sim eu faço a separação Para identificar e endereçar para a família Você está usando essa roupa Que brilha Uma roupa que parece uma roupa de astronauta Por quê? Essa roupa aqui Eu tenho que utilizá-la Por causa da temperatura do forno Utilizo ela Para evitar qualquer tipo de riscos A minha saúde Ela tem esse material Que ele vai refletir o calor, né? E você usa também na cabeça Sim, eu tenho que usar na cabeça Exatamente pelos mesmos motivos Mas também eu tenho que utilizá-lo Para não correr nenhum tipo de dano À retina Afonso, como é trabalhar nesse segmento funerário? Cara, é uma área muito boa Ela é uma área que expande bastante A sua percepção de coisas no mundo No geral Em outros tipos de relações também Ela te deixa Acho eu Muito mais humano E é interessante também O fato de você saber Que você pode dar conforto Para alguém que no momento Não tem amparo psicológico, né? Então é sempre bom a gente saber O lado bom também Do que a gente faz na nossa área Como que sua família Seus amigos reagiram Quando você começou a trabalhar Na área funerária? Quando eu comecei a entrar nessa área Todo mundo ficou até surpreso Não é uma área que muitas pessoas conhecem Então por não conhecerem Elas não identificam O que a gente vê aqui todos os dias Mas hoje em dia O crescimento é dito Por diversas pessoas Do meu convívio Que o meu crescimento pessoal Ficou muito maior Exatamente pela compreensão Da vida que eu tenho Que eu não tinha antes Os fornos são abastecidos Com gás GLP Que fica armazenado neste cilindro E recarregado quando necessário Como todo o processo é eletrônico A disponibilidade ininterrupta De energia elétrica é essencial Por isso o crematório Conta com um gerador Resumindo O Afonso é operador de forno Essa roupa que parece ser de astronauta É o EPI Equipamento de proteção individual Que é de uso obrigatório Para preservar a saúde do profissional Quando a urna chega no crematório É feita uma conferência de dados Afonso a coloca na câmara fria Numa temperatura acima de zero E abaixo de 10 graus Celsius Após 24 horas Ele segue com o procedimento E coloca o corpo com a urna funerária no forno Há temperaturas que podem chegar até 1000 graus Celsius Depois que a cremação é finalizada O resultado do processo É um monte de cinzas, ossos e metais Depois que tudo isso é retirado do forno Com essa espécie de rodo O conteúdo é depositado em uma bandeja como esta Com pinça, pegador e ímã Afonso separa os ossos de outros resíduos Como metais e parafusos, próteses e adornos Os ossos que não viraram cinzas São colocados nestas trituradoras Para que sejam reduzidos a pó Curiosidades Um adulto médio cremado Gera em média 2 kg de cinzas Que são colocadas em uma urna cinerária como esta Há vários modelos e preços À disposição das famílias É padrão no crematório Acondicionar as cinzas em sacos plásticos E não colocar direto na urna Pois se o familiar se emocionar muito E deixar o recipiente cair O conteúdo pode se espalhar Não filmamos o saquinho com as cinzas Em respeito às determinações legais O destino das cinzas Fica a cargo dos familiares Mas no memorial Grupo Zelo Existe a possibilidade de deixar a urna Em um local específico Eu já te mostrei o processo da cremação Te contei algumas curiosidades E agora eu te pergunto Você já ouviu falar sobre o columbário? O que é e para que serve um columbário? O columbário hoje ele é até novidade Para a população aqui de Belo Horizonte Principalmente para os clientes da Zelo O columbário ele funciona como se fosse um cemitério Porém um cemitério de cinzas Quando o cliente ele não tem o destino para cinzas Às vezes não quer levar para a residência Então ele tem a opção de estar locando aqui O nosso espaço nicho columbário Para deixar essas cinzas do ente querido guardada Essa sala aqui do columbário Ela é especialmente para o cliente Que está com seus entes queridos aqui Então as visitas elas são realizadas Todos os dias do ano Em horário comercial O cliente se ele chegar aqui Oito horas da manhã Ele pode ficar o dia todo aqui Visitando seu ente querido E com o columbário Ele fica à vontade Nós damos todas as assistências Estamos sempre cuidando da manutenção Para que ele se sinta bem amparado também E que nós possamos passar para ele também A forma de respeito da nossa parte Com o ente querido naquele momento Comente aqui embaixo O que você achou das formas de despedida Que nós mostramos aqui nesta reportagem E se gostou do conteúdo Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative as notificações Acompanhe os nossos bastidores Nas redes sociais Facebook e Instagram O nosso arroba é o Vim Te Mostrar Um grande abraço Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo vídeo O nosso arroba é o Vim Te Mostrar Um grande abraço Amém.